E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a agenda do presidente Lula no Oriente Médio. Lula já está no Catar, onde tem compromissos nesta quarta-feira. E antes de seguir para o país, o presidente encerrou a visita à Arábia Saudita com uma agenda voltada para a economia. Além de acordos no setor aéreo entre a Embraer e empresas sauditas, Lula convidou os árabes para investirem em energia renovável no Brasil. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. A Mesa Redonda Brasil-Arábia Saudita reuniu ministros, autoridades e empresários brasileiros e sauditas para discutir oportunidades de investimentos e negócios em áreas como energia, biocombustíveis, hidrogênio verde, ciência e tecnologia e segurança alimentar. Anfitrião da Mesa Redonda, o ministro do Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al-Fali, destacou a posição dos dois países como líderes econômicos de suas regiões e defendeu uma parceria mais forte e estratégica. A comitiva brasileira ressaltou as possibilidades de investimentos no Brasil por meio de projetos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Brasil, portanto, quer ampliar essas parcerias público-privado e convidamos para que possamos conhecer detalhadamente cada um desses projetos. O ministro da Fazenda do Brasil destacou o protagonismo regional dos dois países para uma governança global mais eficiente. Eu penso que os nossos países, pela importância regional que cada um de nós tem e pela importância mundial pelos fóruns que frequentamos de forma comum, nós temos um papel muito importante em dar suporte às nossas lideranças, tanto aqui na Arábia Saudita quanto no Brasil, no âmbito do G20, no âmbito dos BRICS, para fortalecer os laços econômicos, sem sombra de dúvida, mas também colocar diante de nós, sobretudo no G20, uma perspectiva de estabilização. O presidente Lula convidou a nação árabe para se tornar parceira do Brasil no avanço de uma nova matriz energética e ressaltou o comprometimento brasileiro no enfrentamento das questões climáticas e na priorização de fontes de energia renovável. Daqui a 10 anos, o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Primeiro, nós temos alguns compromissos firmados. Primeiro, nós vamos diminuir o desmatamento até 2030, nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Segundo, nós vamos fazer, como disse o Rui Costa, como disse o Fernando Haddad e outros ministros, todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. No ano passado, o comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões de dólares. E a expectativa dos dois líderes é que até 2030 esse número salte para 20 bilhões de dólares. Também nesta quarta-feira, a Embraer e empresas sauditas assinaram acordos de cooperação em projetos nas áreas de aviação civil, defesa e segurança e mobilidade aérea urbana, incluindo um memorando de entendimento para operações de táxi aéreo com a IV, o carro voador fabricado pela Embraer. Uma aeronave 100% elétrica, de decolagem e pouso vertical, temos certeza que irá transformar o transporte urbano nas grandes cidades, como o trânsito de Riad. A empresa, ela também é líder na temática da sustentabilidade ambiental. Desenvolve as aeronaves mais eficientes do mercado e estuda a aplicação de tecnologias verdes em aeronaves zero emissão, com o uso de hidrogênio, eletrificação e combustíveis sustentáveis da aviação. Isso coloca o Brasil no rol dos pouquíssimos países do mundo que possui capacidade aeronáutica dominando o ciclo completo de desenvolvimento, certificação, fabricação, exportação e manutenção das aeronaves. Antes de embarcar para Doha, no Catar, Lula falou com jornalistas e não descartou a possibilidade de conversar com o presidente de Israel sobre a guerra com o Hamas durante a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai. Nós ainda temos brasileiros lá no Israel e eu quero ver se eu consigo trazer todo e qualquer brasileiro que queira votar para o Brasil. E eu começo com o presidente porque o presidente é o presidente. É isso. Olha, apenas uma atualização na agenda do presidente Lula. Os compromissos no Catar são nesta quinta-feira.